Tudo como você vê o mundo, como você reage, é em cima das suas crenças, e é em cima da sua personalidade, né? A sua personalidade é em cima das suas crenças, é em cima das suas dores, é em cima do seu comportamento. Tem uma coisa que eu já fiz live aqui com alguns amigos e tal, que a gente fala muito sobre a questão de riqueza, de... no início do processo, quando você começa a procurar riqueza, a gente até aconselha das pessoas se afastarem de algumas pessoas que têm um comportamento e um pensamento de pobreza. Por quê? Por que que é no início? Não é pra você se afastar para sempre, né? Mas se afastar porque você ainda está vulnerável, você ainda não se conhece, você ainda não tem noção do que é a personalidade, do que é a sua essência. Então você vai, automaticamente, ser levado pela média das pessoas com quem você mais convive. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas eu vou me afastar do meu pai, da minha mãe, não sei o quê. No início, seria fantástico. Por quê? Para que você não tenha interferência. Mas no momento que você descobrir a sua personalidade, você descobrir quem você é, verdadeiramente, o que vai acontecer? É exatamente essas pessoas que mais vão te treinar para que você evolua, porque elas vão mexer na sua ferida. Elas têm esse poder. Elas sabem onde machucar. Teve um comentário de uma moça ali que falou, a minha família odeia quando a minha família... Como é que é? Vixe! Eu sinto raiva quando a minha família fala que eu fiquei pra titia. Ou seja, a família, ela tem um poder muito grande sobre nós. Não porque ela tem, mas porque você dá. Porque você tem um sentimento. Ou seja, você se importa com o que elas falam. O que é se importar? Pegar o que elas falam e, ó, importar para dentro de si. No momento que você se importa, você importa aquilo que ela disse e você se altera e você fica com raiva e quer xingar a pessoa e etc. Então, isso é muito legal. Tem um outro comentário aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Fico preocupada com as pessoas. Fico muito preocupada com o que as pessoas pensam de mim. Isso me faz ficar calada quando quero falar. Mas, realmente, cada pessoa... Aí a pessoa, de repente, que se incomoda, que se deixa ser invadida pelo comentário do outro, às vezes ela olha uma outra pessoa e fala, mas o fulano não liga. É, porque a personalidade dele tem um outro fundamento. Alguns têm o fundamento ali de quererem ser amadas, serem valorizadas. Alguns querem segurança. Outros querem ser reconhecidos. Então, aí a pessoa se importa muito com aquilo. Por quê? Porque eu quero ser amada. Eu quero ser valorizada. Então, eu vou acabar me encaixando naquele padrão para eu conseguir ser amada, ser respeitada. Porque se eu fizer diferente, eu não vou ser amada. Alguns outros já vão pegar e vão fazer, não me importa, porque eu estou aqui mesmo no controle. E eu faço, eu quero fazer. E não me importa o que vão falar. O que eu quero fazer são as pessoas práticas da ação. Tem alguns, né? Nós temos a tríade da ação, que são os distintivos que vão partir para a ação. Os emocionais e os racionais mentais, que vão ficar mais na mente, projetando ali o futuro. Então, assim, é muito interessante isso, porque acaba que algumas pessoas já vão vindo e eu acho que vai trazendo um certo alívio. Porque quando eu fiz o Enneagrama também, eu percebi lá a minha personalidade. Falei, nossa, eu não estou sozinha no mundo. Tem explicação para mim? Porque eu achava assim, né? Como? Só eu, né? Olha que prepotência, né? Só eu nesse mundo que sou assim. Só eu penso assim, né? A gente acha que a gente é o único ser com aquele padrão de comportamento. O pensamento. A gente tem tudo dentro da gente. Então, até para o seu ponto, a personalidade dela vai ser assim, um caminhar muito mais tranquilo no sentido de perceber, olha, agora eu consigo. É igual você aí, você tem também o curso ainda de, como é que chama? De emagrecer. É empoderadamente magro, não é? Você imagina, tem um tipo de personalidade que você já sabe que o pecado dele é a gula. Então, se ela já tem, né? Ela pode ser para alimentação ou para outro tipo de situação. Mas uma pessoa que tem esse padrão de personalidade, talvez ela vai ter mais dificuldade em conseguir fazer. E vai falar, nossa, mas por que eu não consigo? É, por quê? Porque você precisa entender o motivo que te leva a ter determinada gula. Um outro padrão para ele é mais tranquilo, porque não é o padrão dele a gula. Então, assim, isso é enneagrama, é fantástico, porque não é uma receita de bolo, né? Não é uma coisa que acontece, serve para um, vai servir exatamente para o outro daquela forma. A pessoa precisa se perceber, se conhecer, porque acessar tudo a gente consegue. Todos nós, enquanto seres humanos, enquanto essa centelha divina, como você já disse em outra live, e é que vai conversar com a sua live, nós somos centelhas divinas. Então, se nós somos parte de um imenso quebra-cabeça dessa divindade, nós somos capazes de fazer também. Só que cada um veio por escolha, ou quem não acredita que foi por uma opção, mas veio com algo diferente do outro, mas ao mesmo tempo veio único. Veio numa unicidade também, de ser contemplado por tudo. Ele não deu, a gente não veio com algo que o outro não tem incompleto. Nós viemos completos, tanto quanto o outro, só que uma casinha foi a que machucou mais. E aí, aquela casinha me domina, e eu preciso caminhar na casa toda. É como na casa da gente, né? Imagina que a nossa casa são nove cômodos também, fica mais fácil para as pessoas perceberem. E às vezes eu gosto mais do quarto. Não vou na sala, vou pouco ali na cozinha, vou pouco na outra antessala, mas eu preciso caminhar nelas por igual, para que elas todas tenham a minha energia, e eu recebo a energia de todas elas. Então, esse é o caminhar do Enneagrama. Está tudo aqui dentro, nós temos tudo dentro da gente, nada está fora. O que a gente pega de fora normalmente são as informações negativas, né? Mas é para fortalecer aquela personalidade. E aí a gente está numa espiral tão baixa de negativismo, de achar que nada dá certo, que tudo dá errado para mim mesmo. E aí, quando a gente vê, a gente está só reforçando a personalidade, mas não sabe que tem essência, não tem consciência dessa essência. E, na verdade, o que nos feriu mesmo foi essa desconexão com a essência que a gente não tem consciência. E o Enneagrama traz isso lindamente, de uma forma muito clara, simples, que qualquer pessoa, independente de classe social, de conhecimento, porque é conhecer você mesmo. E aí, para conhecer a gente, nós somos capazes de nos conhecer quando a gente quer, né? Quando a gente está aberto para se conhecer. Então, é nesse caminho, o Enneagrama, ele não exclui ninguém. Ele não é excludente, ele é incluído, né? De incluir as pessoas. Perfeito. A Cleide Mazzoni, a resposta que damos é através das nossas crenças? No caso aqui, eu acredito que a resposta que você diz seja a resposta ao mundo em geral, né? A resposta às pessoas, a resposta é como você reage, né? Tudo que você... Tudo como você vê o mundo, como você reage, é em cima das suas crenças. E é em cima da sua personalidade, né? A sua personalidade é em cima das suas crenças. É em cima das suas dores, é em cima do seu comportamento. Então, tudo, absolutamente tudo. Como você vê a vida, E como você responde, porque às vezes você pode responder ficando quieto. Também é uma resposta. Não ação também é uma ação. E isso tudo faz parte da sua personalidade, das suas crenças, dos seus paradigmas. Que é aquilo que eu chamo de ego. Que é isso tudo misturado com o meu nome, meu corpo, é o que eu me identifico como se fosse eu. Então, tudo que você responde, a Marta pode complementar, colocar alguma visão diferente também aqui, fica à vontade. Tudo que você responde é sempre em cima disso, desses comportamentos que você tem da visão. Que é o que eu digo, né? Do ponto de vista. A vida é um ponto de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em quatro áreas. Esse ponto de vista é essa individualidade de cada um, com o todo. Exatamente, esse ponto de vista é essa casa redonda, né? Que conversa aí com o que você colocou. O que é a minha crença? Eu tive uma dor, uma ferida de infância e acreditei em alguém. Acreditei que eu fui abandonada, que eu não fui amada, que eu fui desrespeitada, que eu fui invadida. Que me enganaram, então eu não posso confiar mais nas pessoas. E aí eu passo a ter uma crença de que eu preciso me proteger. E aí a partir disso vão vindo outras crenças, né? Porque, diria que com o efeito cascata, a partir de uma determinada crença lá da infância, você vai alimentando outros que vão conversar com aquela. E aí é onde a personalidade vai cada vez mais dominando e reforçando aquela personalidade. E quando a gente conhece a Enneagrama, a gente consegue ver a casa pelos nove quartos. E aí a gente para de ver só com a lente cor de rosa. Eu vou ver com a azul, com a amarela, com a verde, com a roxa. Eu vou poder ver com todas, com todas as cores. E aí o mundo vai ficar mais colorido, né? Monocromático não fica tão belo, né? Algumas fotos preto e branco agora ficam bonitas, mas o colorido fica mais bonito, mais alegre, mais leve. Então, a ideia é isso, é transparecer essas cores, ver o mundo mais colorido, através de cada... Imaginem essas janelinhas mesmo, como o Gamonal trouxe aí, mas cada uma com uma cor. E aí você vai poder enxergar o mundo com várias cores, enxergar o mundo com a visão do outro também, com determinadas situações. Perceber assim, olha, ele está fazendo isso, mas não é comigo e a gente pode conversar melhor. Eu vou poder ter um diálogo, um relacionamento melhor com o outro e comigo também. Quando a gente chama essa consciência, quando a gente se permite se conhecer e trabalhar. Porque é aquilo, não adianta eu fazer uma formação, estudei, formei, mas eu não trabalhar. Então, o aprendizado vai vir na prática, né? O pessoal fala, a faculdade ensina, mas assim, ensina o básico, mas a gente vai aprender na prática. E muita coisa a faculdade nem ensinou e a gente vai aprender na prática. Assim é o Enneagrama, a gente aprende ali, mas é praticando, é caminhando, que a gente vai conseguir evoluir e se transformar. Eu recebo muitas mensagens no meu Instagram, aqui no YouTube, das pessoas falando assim, nossa, como não, eu venho vendo todos os seus vídeos, estudando tudo, já li não sei quantos livros, já fiz vários cursos, mas não muda nada. E eu acho que uma das coisas mais difíceis das pessoas entenderem é que não adianta ler, não adianta estudar, não adianta só fazer isso. Se você não viver aquilo que você está estudando e viver aquilo que você está... Se você aprendeu uma coisinha aqui agora, fez sentido para você, já coloca em prática. Não espera ter toda a concepção do que é a vida, de como está funcionando, para poder tomar uma atitude. Se você já aprendeu, já coloca em prática. Aprendeu, coloca em prática. A sabedoria é exatamente a informação que vira um conhecimento em prática. Se não, é só informação na tua cabeça misturada com um monte de coisa e no final você não coloca nada em prática. Então, se você não coloca em prática, não tem resultados. Porque só existe um resultado quando existe uma causa. É causa e efeito. Ação, reação. Então, se você quer um resultado, você tem que primeiro fazer alguma coisa, um comportamento. Agir, colocar em prática isso daí para isso funcionar. Então, se você quer um resultado, você tem que primeiro fazer alguma coisa, você tem que primeiro fazer alguma coisa. Ação, reação. Ação, reação.